Então amigos internautas, mais uma vez estou aqui na Vicinal 20. Semana passada nós passamos aqui na Vicinal 20, na Vicinal 19, na 15, mostrando as dificuldades que estavam as estradas. Estou exatamente aqui nessa curva, onde eu passei na semana passada. Estava aqui um lameiro. A dificuldade de tráfego aqui era muito grande. Hoje, pela manhã, a gente acompanhou na rede social também três caminhões escolares que estavam com dificuldade de passar nesse local. Viemos mais uma vez para observar aqui, mas como se dá para ver, as máquinas já fizeram um trabalho aqui, ainda há de fazer. Tem uma caçamba que está quebrada, mas vai fazer esse resto de serviço aqui. Então, pessoal da Vicinal 20, a gente busca as respostas, mostra aí para vocês a situação, mas também é preciso que a gente ouça o outro lado. Veja o que a gestão municipal está fazendo para poder solucionar os problemas da comunidade. E é isso que eu vou conversar com o prefeito Alexandre Lunelli, para que ele diga o que está sendo feito, o que já foi feito e como está o cronograma de trabalho para essa semana. Esse é o serviço permanente de recuperação em tempo de inverno. E a Vicinal 20 tem sido uma Vicinal que a gente tem dado uma atenção, até porque as pessoas têm reclamado bastante de alguns pontos, que eles de fato têm, e desde sexta-feira que nós estamos aqui, exatamente melhorando esses principais pontos que têm tido dificuldade, principalmente para o transporte escolar. É uma Vicinal com alto índice de produção, tanto em gado como em madeira, e isso também tem ajudado a danificar as estradas, mas a nossa missão é essa, é de fazer a recuperação. E estamos aqui fazendo e vamos dar continuidade na 20 e também em outras Vicinais do município de Brasil Novo. O prefeito comunicou para a gente que, ao ser informado sobre a questão dos caminhões, que esse trabalho já havia sido feito aqui. Só que com o tráfego de caminhões pesado aqui na Vicinal 20, acabou danificando o serviço. Mas já está com as máquinas aqui novamente, recuperando outra vez esses locais. Só vai sair daqui, segundo o prefeito, depois que fizer essa recuperação. Tem uma caçamba que está quebrada, por isso ainda não foi concluído o trabalho nesse local, mas há esperança de que isso possa ser recuperado de hoje para amanhã.